Vou dizer que aproveitamos a presença em Manaus do chanceler Ricardo Patinho para também fazermos uma avaliação da relação bilateral, que conhece um excelente momento. O chanceler Patinho comentou um pouco da economia equatoriana, que está retomando o grande impulso esse ano, deve acabar com a taxa, no ano de 2011, 6%, acho, não? 6%, Cássia. E foi assinado ontem um memorando entendimento de cooperação econômica, entre o vice-ministro de Comércio Exterior, comércio, investimento, financiamento, e turismo também está incluído, e o representante do MEDIC aqui, que é o Ricardo Scherzer. O secretário-executivo adjunto, temos ainda um comércio que poderia crescer mais e se diversificar, inclusive há um desequilíbrio, e estamos trabalhando para que o Equador desenvolva uma capacidade de também expandir suas exportações ao Brasil. E nós vivemos com otimismo agora as perspectivas. Nós falamos da integração regional, o Equador, que teve uma participação de grande liderança na presidência da Unasul durante o ano anterior à Guiana, e um país comprometido com essa integração, inclusive sede da Secretaria-Geral, onde está agora Maria Ema Merria, que eu visitei este ano com muito orgulho e depositei o instrumento de ratificação do Acordo da Unasul em Quito há poucos meses, e com isso também sempre interessante passarmos em revista aqui os esforços de integração regional. Vocês se lembrarão também que durante a nossa última cúpula do Mercosul, em Assunção, houve uma decisão do Mercosul buscar uma aproximação de Bolívia e Equador, e o alto representante do Mercosul, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, esteve recentemente em Quito, e também passamos um pouco em revista essa perspectiva, de modo que foram variados os temas, falamos da situação política em nossos países, direitos humanos, promoção e proteção de direitos humanos, que é um tema ao qual atribuímos também, grande importância, desenvolver mecanismos que aprimorem essa agenda aqui no nosso entorno regional, e grande satisfação em tê-lo participando da reunião do Tratado de Cooperação Amazônica, que começa hoje, estamos em Manaus, Equador, um país amazônico, Brasil também, há uma dimensão, por exemplo, científico-tecnológica, que queremos estimular, o ministro do Talento Humano, acho um belíssimo título, quase um brasileiro, morou 30 anos no Brasil, mas que se ocupa de ciência e tecnologia, será o representante na próxima Comissão Mixta de Cooperação Científica e Tecnológica, deve-se reunir muito em breve, estamos marcando uma data, e nos alegra que estaremos adotando também aqui em Manaus uma declaração dos países-membros do OTCA, em relação ao Rio mais 20, já com ênfase na questão do desenvolvimento sustentável. Comentários breves, porque temos pouco tempo. Ministro Patinha. Obrigado, nos alegra muito voltarmos a reunir na região amazônica, que é a região compartilhada por nossos países. Hemos abordado muitos temas, me parece que é uma reunião que apenas uma hora e meia nos permitiu tratar tudo o que disse o canceiro patriota, a quem agradecemos o afecto com que sempre nos recebe. E dizer, além disso, que temos visto a possibilidade de que a presidenta Dilma Rousseff nos possa visitar, é uma invitação muito cordial que reitera o nosso presidente Rafael Correa para que nos visite no ecuador. Ojalá tenhamos oportunidade, inclusive, de concretar muitos dos temas que hemos falado e que estamos avançando. Creo que hemos recuperado muchísimo e fortalecido a relação bilateral entre nossos dois países. E como também o disse o canceiro patriota, muita coincidência a nível da integração regional e em temas mundiais. Queríamos aprovechar esta oportunidade para enviarle um saludo afectuoso ao ex-presidente Lula. O queremos muito. No ecuador, há um imenso carinho por ele. E também queremos fazer saber, através de vocês, que no ecuador estamos pensando em ele e esperamos sua pronta recuperação. O que tem que ver com, somente um comentário, Antônio, porque tu has señalado já praticamente tudo o que hemos conversado. E nos alegra ir avançando no fortalecimento das nossas relações e inversões que o Brasil vai desenvolver nos próximos meses no ecuador, etc. Uma série de temas importantes. Mas há um que é o que tem que ver com os direitos humanos, que nos permitiu conversar com maior detenimento. Brasil, Ecuador e a maior parte dos países da América Latina estamos avançando de maneira tão importante e tão considerable, não somente na proteção, na defesa, mas na promoção dos direitos humanos, que creemos que temos que ir estabelecendo e consolidando uma instância sudamericana ou latinoamericana que nos permita avançar mais todavía na consolidação dos direitos humanos. Às vezes há uma certa tergiversação de alguns organismos internacionais, particularmente da Comissão Interamericana de Dereitos Humanos, que pareceria ser que se hubiera dedicado de algum tempo para cá em convertirse como o fiscalizador, como se os direitos humanos em nossos países estiverem sendo permanentemente afectados. No, o que nós estamos fazendo, e é uma demonstração especialmente dos governos nos últimos tempos, uma enorme promoção, um enorme avanço e desenvolvimento na promoção dos direitos humanos. Brasil é um exemplo, é um exemplo dos niveis de diminuição da pobreza, de melhoramento da qualidade de vida. O Equador é um exemplo, e muitos outros países da América Latina somos um exemplo, mas nunca se revela, se valida, se valoriza isso, mas não que é um problema que temos por aí, aparece como o problema dos direitos humanos, e pareceria ser que esse país é um violador dos direitos humanos, quando pensando nos direitos humanos globalmente, nossos países estão trabalhando de maneira muito importante e com excelentes resultados em sua promoção. De tal maneira que nós temos conversado também sobre isso, habrá que pensar em uma nova lógica do sistema americano dos direitos humanos, do sistema americano dos direitos humanos, e, pois, em adelante se poderá concretar mais sobre isso, mas eu creia que era também conveniente destacar, Antônio, a importância deste tema. Essa nova lógica seria dentro ou fora da OEA? Porque há países que, Equador, incluso, já o ha planteado alguma vez, como que fora da OEA, o ha planteado Venezuela, no momento, o ha planteado Bolivia. Há cambios que habría que fazer no interior. Há uma proposta, hemos começado a conversar, uma iniciativa brasileira que nos parece muito acertada, em lo que atualmente temos, mas também a possibilidade de estabelecer, desde fora da OEA, em UNASUR ou em CELAC, também iniciativas em este sentido, uma institucionalidade nova, com uma lógica distinta, uma lógica que tem que ver com a nova realidade histórica. Já não estamos na época das ditaduras. Não significa que não tem que ter cuidado com a possível violação que, em algum momento, alguém possa ter sobre determinados direitos humanos, mas outra coisa é que essa seja a principal preocupação. A principal preocupação é outra hora. Disculpe, Sr. Canciller. Com respeito ao tema do Yasuní, o que espera a Equador em quanto ao respaldo dos países amazônicos, toda vez que esta é uma iniciativa que se inscreve dentro dos propósitos deste foro? Bom, conhecemos que nos diálogos que se han tenido, o foro da OEA está consensuado no sentido de respaldar a iniciativa ecuatoriana e agradecemos muito a todos os países amazônicos e a Brasil em particular, essa generosidade, digamos, em seu apoio à iniciativa e no pedido de que a comunidade internacional, especialmente a comunidade que mais a devastada, a comunidade do norte, respalde uma iniciativa de esta natureza. Mas conhecemos que no documento está considerado este elemento e estamos muito complacidos por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiros. Até logo. Estão bem.